A partir das três horas da manhã, eu e minha esposa estavam dormindo, e as duas meninas, só uma estava assistindo, né? Mas ela já estava cochilando para dormir também, três horas da manhã, aí o irmão da minha mulher estava no sofá dormindo, e ela estava de lado, a maior, né? Aí ela saiu, e ele saiu do sofá e foi para a cama, contar a menina de 11 anos. Aí começou, começou a pegar nas partes da diana. Quando a minha menina gritou, a minha menina estava só de calcinha em cima daqui. A sua filha mais velha que viu e te chamou, aí o que você fez na hora? Então, eu me levantei com a mãe dela, atordoada, né? Porque três horas da manhã, eu fui atrás dele lá, eu passei ele para todo lado lá e não achei. Ele pulou o muro, sem camisa, só de bermuda, sem chinela. E, né, foi para a casa do... Aí eu tirei o carro para fora, né? Ah. Fui lá, eu digo, vamos na casa do irmão dele, que tem um irmão lá, tem um irmão, tem um pai. Nós fui logo na casa do irmão dele, que ele é acostumado a beber lá na casa do irmão dele. Fomos lá, chegou lá e ele não estava. Aí eu digo, vamos para a casa da ex-mulher, chegou lá e estava dentro do quarto. Da ex-mulher. Aí ela, assim que eu cheguei, a mãe da menina, a irmã dele, começou a falar com ele, ele pedindo perdão, que não sei o quê. Aí eu vi quando ele estava falando, aí eu entrei com tudo. Aí fui pegando a faca já e aí foi, a ex-mulher dele fechou a porta. E eu ponhei assim a mão, aí até encontrou na porta, deu-me o pé, mas nem essas porta-foto não abriu. Aí eu fui pegar outra coisa. Aí cheguei lá, minha irmã falou, não, chama a polícia. Aí nós chamamos a polícia, veio, aí a polícia falou, não, nós já estávamos indo aí. E assim que nós descemos lá, a polícia já tinha fugido. E ele é parente de vocês? Ele é tio das meninas, irmão da minha mulher. Irmão dessa mulher. E você tinha acolhido ele na sua casa? Acolhido, é a segunda vez. Segunda vez que você dá brigo para ele e agora ele fez isso? Fez isso. O que você espera que aconteça agora? Rapaz, eu só espero pior agora dele. Então se não fosse a ação da sua filha mais velha, de ter percebido e te chamado, podia ter acontecido pior? Podia ter acontecido pior? Pior. Foi Deus, né? Primeiro lugar Deus, né? Porque o negócio desse não é fácil não, viu? Foi Deus que deu um toque para ela. Nós estávamos tudo dormindo. Tudo dormindo. Quando ele fizesse, nós vinhases acordar, e aí? Já tinha feito tudo, já. Tá certo. Então o senhor Josimar veio aqui na delegacia, onde está sendo registrado um boletim de ocorrência, e o delegado plantonista aqui, o doutor Marcos Roberto, já adiantou que esse caso configura esse estupro de vulnerável. Tem passagem na polícia? É a sua primeira passagem? É a sua não. E... Ô Denilson, você está sendo acusado de molestar a sua sobrinha, é isso? É a sua não. Acusação? A gente não acerta. Você chegou a estuprar ela ou não? Não, não deu tempo. Denilson, você estava sob efeito de álcool, de droga, mas quando você não estava, você também aliciava, né? Não, eu não vou falar dessa aqui. Não, eu não vou falar dessa aqui, olha. A suscriba-� já A toi que eu excepto meu boletim, você não é assim, meu